Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de The Boys! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. The Boys é uma série original da Amazon Prime Video e sua segunda temporada estreou no último dia 4 de setembro de 2020. Como a primeira temporada agradou bastante e foi um dos grandes sucessos do ano passado, as expectativas para a segunda estavam elevadas. Será que o mundo desses super-heróis nada convencionais conseguiu manter a qualidade ou decepcionou? Primeiramente, aqui nesse vídeo eu vou dar as minhas impressões sobre o começo da segunda temporada da série. Então, não vou considerar spoiler o que aconteceu na temporada anterior. Vou evitar dar spoilers pesados da primeira temporada, mas já fica aqui a recomendação. Caso não tenha assistido, de ver o meu review aqui da primeira temporada, que está no card. E caso se interesse, assista a série primeiro, antes de voltar aqui nesse vídeo. Uma coisa que não tem nada a ver com a história, mas que eu quero elogiar, é a mudança de formato que a Prime Video resolveu experimentar. Enquanto a primeira temporada foi no mesmo formato dos streamings tradicionais, trazendo a temporada completa de uma vez, agora eles resolveram mudar. Na estreia tivemos três episódios, mas os cinco restantes da temporada vão vir semanalmente, todas as sextas. Os maratonistas de série estão reclamando, mas eu particularmente adorei e sempre vou defender esse formato. Lembro como era assistindo Lost, repercutindo o episódio a semana inteira. Fenômeno que se repetiu com Game of Thrones, porque todo mundo está ali no mesmo ritmo. Agora tente conversar com os amigos sobre Strenght Infine ou Dark. Uns já terminaram tudo no mesmo dia, outros ainda estão assistindo, outros acabaram de começar. Cada um num ritmo diferente. O hype dessas séries que chegam todas de uma vez, parece que dura só até a estreia. Depois ninguém conversa direito e parece que o assunto morre, já que cada um está num ponto diferente dela. Parabéns para a Amazon Prime Video, achei uma decisão acertada. No meu grupo, por exemplo, onde falamos da série, está bem bacana de conversar, porque está todo mundo no mesmo ponto. E sobre a temporada em si, ela acabou de chegar na metade. Já disse a que veio? Eu até cheguei a ver umas críticas negativas, mas eu não poderia discordar mais. Gostei bastante do que esses quatro episódios trouxeram. Os ganchos que foram deixados pela temporada anterior, achei que foram bem desenvolvidos nessa. A revelação sobre a esposa do Billy Bruto, a nova condição da Volte, a situação de fugitivo dos caras. No caso do Billy Bruto, interpretado pelo Carl Urban, é um dos mais bem desenvolvidos e interpretados, porque a cada episódio dá mais raiva dele. A forma como ele tenta, mais uma vez, manipular os amigos e só revela as informações quando convém, e mesmo o diálogo dele com a Becca, mostra bem que no fim das contas, Billy Bruto é só um egoísta, que só pensa nos seus próprios interesses. Nesse ponto, eu acabei tendendo a apoiar o Rick Cantor, ainda na pele do ator Jack Quaid. Ele tá batendo de frente cada vez mais com os desmantos do Bruto, questionando ele muito. Gosto dessa fase assertiva do personagem, o que só faz ele crescer na série. E eu gosto também como ele conquistou um respeito dos demais membros da equipe dos caras. Pelo menos nesse começo de temporada, o que é justo, afinal, ele já fez muito pelo Bruto. Mas, como ninguém é perfeito nessa série, claro que ele dá os seus vacilos, e continua escondendo coisas e mentindo pra Annie, a luz estrela vivida pela atriz Erin Moriarty. Outra personagem que tá bem nessa segunda temporada. Ela tá ali se sujeitando aos protocolos da Volt, usando ainda o uniforme mais sexy, mas secretamente ela tá ali tentando expor a companhia. Acho que as partes da luz estrela acabam sendo as mais tensas, o que ela é a personagem mais heróica dessa série, e tá no meio de um ninho de víboras, arriscando a vida o tempo todo. As interações dela com o Capitão Pátria e o Trem Bala são tensão pura, onde parece que a qualquer momento um passo em falso vai resultar em péssimos resultados. Mas, em contrapartida, esses momentos também foram importantes para a personagem demonstrar bastante fibra e crescimento. No fim das contas, acho que ela é a personagem que mais cresceu desde o começo da série. Falando em crescimento, já que eu falei da luz estrela, os sete ficaram apenas com cinco membros na temporada passada, com a morte de um e a expulsão de outro. Mas eles crescem nessa temporada com a chegada de um novo membro, deixando a equipe com seis no total. A novata é a Tempesta, vivida pela atriz Aya Cash, que já chegou abalando as estruturas da equipe. Gostei bastante dessa nova personagem, porque ela trouxe um gás e uma renovação bacana na série, porque agora tem uma novidade, uma disputa de poder nos set, já que ela tá se tornando cada vez mais popular. Essa personagem trouxe algumas questões interessantes para a série. Para começar, com ela, a equipe passou a ter três heroínas. Claro, a Valk resolve aproveitar e capitalizar em cima disso, graças ao Gell Power. Isso já é uma crítica legal ao mundo corporativo, pois quantas empresas posam de inclusivas, mas estão em busca apenas do Pink Money, Gell Money e afins, mas não estão fazendo isso por razões verdadeiras. Falando em inclusão, há um outro momento bacana sobre essa temática, quando o Capitão Pátria é questionado do porquê a maioria dos heróis serem brancos. E aí ele aponta o Trembala como exemplo, que é o único membro negro dos set. É muito parecido com o que acontece na vida real, quando mostram um elenco todo branco e tentam justificar um único membro negro do elenco, ou um elenco primordialmente masculino, e apenas uma mulher, e tentam dizer que aquilo compensa as coisas, mas continuam sendo minorias. E quando as três heroínas começam a fazer o seu ciclo de entrevistas, há uma cena excelente mostrando o tipo de perguntas que se fazem às mulheres. Sabe aquele tipo de pergunta que você nunca veria ser feita para o Robert Downey Jr. ou por Chris Evans, numa coletiva de Vingadores, mas com certeza fariam para Scarlett Johansson? Gostei muito dessa cena crítica, acertada e muito pontual. Outra ideia que começou a ser pincelada, e eu espero ver melhor desenvolvida nessa chegada da tempesta, é a sua relação com as redes sociais. Enquanto a primeira temporada trabalhou muito bem a cultura das celebridades, nessa temporada vemos que eles estão trabalhando mais essa nova cultura dos influencers digitais. Memes, hashtags serem usados para viralizar uma ideia, e além de algo que a tempesta disse que mexeu bastante comigo. Não se precisa conquistar a maioria das pessoas, mas o número certo de pessoas raivosas. Mais atual é impossível, afinal, quanto ódio vemos nas redes sociais todos os dias, e sendo bem direcionado para favorecer certos tipos de pessoas, ou de grupos de pessoas, não é verdade? Mas, para mim, o grande momento da tempesta nessa temporada, é no confronto com um dos superterroristas criados na temporada anterior. Quando a luta chega num condomínio, aprendemos bastante sobre a tempesta sem que nenhuma palavra seja dita. E esse aprendizado traz um tema que, se bem abordado, pode trazer a série para o mesmo patamar de Watchmen e Lovecraft Country, em termos de relevância. Somos demais membros dos set, eu gosto de ver que o Black Noir está tendo mais cenas e melhor participação nessa temporada, inclusive a cena dele invadindo o Covil, de um dos superterroristas, é um dos grandes momentos de ação dessa temporada. Além de uma descoberta feita por ele no último episódio, que deve render bastante. E a Rainha Maeve, vivida pela atriz Dominique McElligot, tem aparecido pouco, mas eu gosto de como ela está sendo desenvolvida. Destaque para a conversa reveladora dela com a sua ex e do momento da personagem com o Capitão Pátria em uma entrevista. Muita tensão e que exigiu bastante dessa personagem. E já que eu falei dele, Antonin estar com o Capitão Pátria continua excepcional. Agora, sem o freio da Mydeline Stilwell, ele exala maldade e autoritarismo por onde passa, tentando se limpor nos set e na volta. Mas, embora ele esteja mais perigoso do que nunca, seu poder não é absoluto. Como eu falei, a tempesta tem se tornado cada vez mais a cara dos set. E na empresa, Stan Edgar, vivido pelo ator Giancarlo Exposito, o eterno Gus Fing, tem aparecido cada vez mais e não tem medo de se impor diante do perigoso Capitão. Além disso, parece haver uma conspiração em andamento dentro da volta, que já vitimou uma personagem numa morte violenta, bem ao estilo da série. E por fora dos plotes principais, temos Profundo, do ator Chase Crawford. Em sua busca para voltar aos set, entra numa jornada de aceitação e religiosidade. Religião é um tema que foi abordado na primeira temporada e parece que seguirá nessa com esse personagem, que segue sendo um loser quase da pena dele, mas nós não podemos esquecer do que ele já fez, não é verdade? Ele participa de uma das melhores cenas dessa temporada, uma perseguição no mar envolvendo tubarões e com o Profundo surgindo imponente montado em cima de uma baleia. E o resultado dessa cena é algo que é a cara de The Boys, uma mistura de humor e incômodo. Falando nisso, além da história estar sendo bem construída, avançando nos plots, trazendo temas interessantes e desenvolvendo os personagens, as cenas de ação não deixam nada a desejar. Temos várias muito boas, com a violência típica de The Boys, cabeças arrancadas, explodindo, mandíbulas destroçadas, e um sem número de outras situações, igualmente borros. Levando em conta tudo isso que eu falei, até o momento, a segunda temporada de The Boys não decepcionou, trazendo tudo aquilo que tinha de legal na primeira temporada para essa, avançando mais na história e nos personagens. Que bom que a terceira temporada já está garantida. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam nas redes sociais, é o Bec72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, e que a força seja com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí